Senhor presidente, deputadas e deputados desta casa, públicos da galeria, telespectadores que nos assistem, antes de entrar nesse debate mais uma vez, das inúmeras vezes que eu ocupei essa tribuna para falar sobre esse projeto, que não só no meu entendimento, mas no entendimento de médicas absolutamente especializados na área de ginecologia, na área de obstetrícia, enfermeiros, obstetras, doulas, todos aqueles que lidam com essa realidade no dia a dia das suas profissões, negando a possibilidade de que a realização do parto cesário seria uma libertação da mulher. A realização do parto cesário seria a autonomia da mulher. E eu quero aqui, senhor presidente, antes de entrar nesse assunto, falar um pouco sobre, às vezes, as bobagens que são escritas em redes sociais. Logo que nós fizemos o debate aqui na semana passada, no dia seguinte, a autora do projeto colocou na sua rede social de que as mulheres de esquerdistas aqui da Assembleia Legislativa eram mulheres que defendiam o aborto, fazendo uma afirmação que, em absoluto, não corresponde com a nossa trajetória e com a nossa história de vida. A trajetória das mulheres de esquerda, desde quando eu me reconheço enquanto tal, e que atuo também, é uma trajetória para lutar por instrumentos que sempre buscaram igualar a condição da mulher e do homem. Entre eles, posso citar alguns. A existência de creches no serviço público, a existência de creches na iniciativa privada, a instalação de delegacias de defesa da mulher, que foi uma luta que me lembro muito bem, ainda estudante participava para instalar em várias cidades do interior do Estado. a elaboração de leis que pudessem garantir à mulher para receber o mesmo salário quando realiza as mesmas tarefas em relação aos homens. A denúncia de estupros, a denúncia de violência, a denúncia de agressão, inclusive a violência obstétrica, que é denunciada pelas mulheres de esquerda. As mulheres de esquerda sempre foram responsáveis por lutas muito grandes e por avanços e conquistas importantíssimas em relação às mulheres em todos os aspectos, inclusive na saúde. Portanto, quero aqui deixar o nosso protesto em relação a frases que são colocadas em redes sociais de deputadas e deputados desta casa, muitas vezes, culpando e apontando o dedo de uma forma irresponsável por quem, de fato, está lutando para melhorar a condição da mulher como um todo, em especial no momento do parto, da escolha do parto. E é uma grande ilusão achar que quando a mulher entrar numa maternidade e encontrar ali uma placa escrita assim, nesta maternidade realiza-se cesariana através do serviço público de saúde, isso vai dar uma grande autonomia para a mulher. E a gente sabe que isso não é verdadeiro. E a gente sabe que os números que são apontados por todos aqueles que fazem levantamento sobre as condições de parto e sobre o que acontece com mulheres que são submetidas à cesariana são muito ruins. Só da questão da mortalidade de mulheres, há três vezes mais chances das mulheres morrerem quando são submetidas à cesárea sem necessidade. A cesariana é uma indicação médica em caso de necessidade. Ela não pode e não deve ser utilizada quando não há necessidade. E sabe por que as mulheres têm medo no momento do parto e ficam desesperadas para optar pela cesárea? Porque há pouca orientação, porque não há acompanhamento, porque o pré-natal é deficiente na rede pública de saúde, porque não há humanização do período da gestação como deveria ser e como, inclusive, leis que foram aprovadas para esta casa deveriam ter sido implementadas e até hoje o governo do PSDB não implantou. Mas pode ter certeza que por acordos feitos sei lá onde, este projeto que passará aqui vai ser sim sancionado. Vocês não tenham dúvida disso. Hoje ainda a presença do secretário estadual de saúde com quem eu conversei no período da manhã na CPI da FURP e, pelo que eu entendi, pelo constrangimento quando ele foi me responder a respeito se este projeto será sancionado ou não pelo governador, eu senti que será sancionado. Eu senti que será sancionado. Mas eu espero que haja responsabilidade por parte dos técnicos da secretaria e que, ao fazer a regulamentação da lei, que pelo menos nos levam em conta e consigam fazer uma unificação de uma lei que foi aprovada aqui de humanização do parto em 2015 com essa que, no nosso entendimento, é apenas uma lei que vai dar ainda mais poder ao ato médico. Desconsiderando a vontade da mulher, desconsiderando a vontade de profissionais, aliás, a vontade não, a orientação de profissionais que são responsáveis com esse momento, que sabem que vão estar cuidando da saúde da mulher e do futuro bebê, que sabem que o bebê nascido de cesárea pode ter, na sua saúde futura, problemas muito maiores do que o nascido no parto normal. Entre eles, por exemplo, a asma, entre eles, a possibilidade de pegar mais infecções do que no parto normal. Porque no parto normal, ele é imediatamente, o parto vaginal, ele é imediatamente acompanhado do aleitamento. E o aleitamento, como já disse aqui em vezes anteriores, o aleitamento materno é importantíssimo. E ao nascer do parto normal, a criança imediatamente já é colocada para fazer a sucção e já recebe os primeiros, os primeiros alimentos da sua vida, que é o colostro, que é importantíssimo para a formação dos seus anticorpos. Essa é a realidade. Não há nenhuma evidência científica, nenhuma, nenhum lugar, até hoje, nesses quase três meses que nós fizemos a discussão aqui, aliás, uma discussão enviesada, aliás, um projeto que eu nunca vi na minha trajetória aqui interna na Assembleia, um projeto que pudesse, que foi, que tramitou em regime de urgência e que desprezou, por exemplo, o debate na Comissão de Saúde, que deveria ter tido um debate na Comissão de Saúde, que deveria ter tido mais audiências públicas, chamado mais mulheres, com a presença, inclusive, da deputada que é autora desse projeto. Não é para não ter a presença, é para ter a presença, sim. Todos aqueles que vieram aqui, os poucos que vieram para defender esse projeto, não conseguiram em nenhum momento apresentar números que fossem convincentes da realização do parto cesárea no que diz respeito à autonomia, à saúde da mulher e à saúde do seu bebê. Portanto, o que nós temos hoje é dizer que nós vamos votar não a esse projeto. Sabemos que vamos perder, não temos dúvida a esse respeito, mas sabemos também que lutamos e vamos cair em pé. E não caímos ainda, e não caímos ainda, porque nós temos vários procedimentos que poderão ser adotados para impedir que esse projeto possa ser implementado. Sabe por quê? E quero deixar muito claro, porque nós defendemos a soberania da mulher, porque nós defendemos a autonomia da mulher e, por isso mesmo, ao fazer essa defesa, entendemos que, ao colocar a prática da cesárea para uma mulher que está no momento mais frágil da sua vida, que está no momento mais vulnerável da sua vida, que está sentindo dor e que o Sistema Único de Saúde, a Rede Pública de Saúde, não lhe oferece nenhuma analgesia, o que nós deveríamos estar discutindo aqui seria a analgesia desse procedimento. Como que a gente pode fazer para ter médicos anestesistas 24 horas na Rede Pública de Saúde para atender as parturientes? Algo que a gente não esquece. Não, deixa para lá. Vamos deixar a mulher dar à luz aquilo que, com aqueles profissionais que estiverem disponíveis na Rede Pública. E não é assim. As mulheres não deveriam ser tratadas dessa forma. As mulheres, sobretudo, as gestantes, que precisam, no pré-natal, decente, digno, com toda a orientação e informação possível, e a parturiente, no momento do nascimento, que precisaria ter toda a estrutura adequada para o nascimento do seu filho. Essa batalha não se encerra aqui. Nós teremos continuidade dela. Nós teremos outros debates. Faremos novos debates, mesmo depois de aprovado esse projeto aqui hoje. Que nós, mais uma vez, eu digo que vamos votar contra. E vamos votar contra porque entendemos que somos responsáveis com a saúde da mulher. E vamos continuar nessa mesma batalha, nessa mesma luta para poder fazer com que a soberania da mulher possa encontrar no sistema de saúde pública todas as condições necessárias para ela poder ter um parto normal, um parto saudável, que cuide dela e que cuide bem do seu bebê.